O trabalho e a confiança no futuro fazem de Alcobaça uma terra de esperanças. A história deixou um riquíssimo legado patrimonial e esta gente soube erguer uma cidade e torná-la sustentável com o seu melhor recurso natural, a terra. A Alcobaça é um convite à descoberta e é neste enquadramento de dinâmica e inovação que vamos conhecer a Cooperativa Agrícola de Alcobaça. Tudo começou em 1932 com a força e o entusiasmo dos seus fundadores. A instituição foi desde sempre o parceiro privilegiado dos agricultores da região, lutando ao seu lado na procura de soluções para os seus problemas, na defesa dos seus direitos e pelo desenvolvimento da agricultura. O dinamismo e a prosperidade marcaram um período áureo. A Cooperativa Agrícola de Alcobaça chegou a ter mais de 15 mil associados, 66 postos de venda e 150 funcionários. No final do século passado e em resultado das alterações das políticas agrícolas, a Cooperativa Enfrentou Dificuldades. Mas a determinação e o empenho dos seus responsáveis, herdada do dinamismo dos fundadores, rapidamente colheu frutos. A Cooperativa Agrícola de Alcobaça prosperou e hoje apresenta-se como uma instituição moderna e funcional, capaz de responder com eficácia e qualidade às necessidades dos seus associados. Com a Cooperativa Agrícola de Alcobaça, aprendemos que a força de um país também pode estar na agricultura e principalmente nas pessoas. Hoje, com 4.500 sócios, o grupo de associados que compõe esta cooperativa é bastante heterogêneo. Composto por sociedades agrícolas, empresários em nome individual e indivíduos particulares, que acreditam na força e importância de uma cooperativa. Com a crise económica que atravessamos, a agricultura tem vindo a ganhar importância no tecido económico do país. Portugal tem terras ricas e trabalhadores competentes, que podem levar este setor a introduzir mais valor na economia, começando-se a acreditar que a agricultura pode dar um bom contributo na resolução da crise. 2012 é o ano internacional das cooperativas. O cooperativismo é uma forma de desenvolvimento social. É uma opção de viver em ajuda mútua, construindo uma sociedade melhor, baseada em valores nobres de solidariedade, de igualdade de direitos e de deveres, de responsabilidade e de compromisso. A agricultura não faz parte do passado, é o nosso futuro e a nossa identidade. Deixemos a tradição agrícola do nosso país ser um impulsionador da boa economia. Na ajuda à passagem da agricultura tradicional para uma agricultura integrada, a Cooperativa Agrícola de Alcobaça tem um papel fundamental a desempenhar. A produção de alimentos de alta qualidade é feita através de uma gestão racional dos recursos naturais. É privilegiada a utilização dos mecanismos de regulação natural em substituição de fatores de produção prejudiciais à saúde e ambiente. Através de um acompanhamento técnico à produção dos seus associados e produtores, a Cooperativa promove a qualidade dos produtos e a segurança alimentar, de forma a cumprir as exigências impostas pela União Europeia e o Ministério da Agricultura. Dispondo de um corpo técnico preparado, promove junto dos seus sócios o desenvolvimento de uma agricultura sustentável. A Cooperativa Agrícola de Alcobaça trabalha para isto. Unimos pessoas para ultrapassar barreiras. A completar 80 anos de existência, a nova loja da Cooperativa foi inaugurada no final de 2011 com maior funcionalidade e uma imagem modernizada. A Cooperativa pretende assim projetar-se para o futuro, espelhando o dinamismo e a importância que o setor agrícola detém atualmente no Conselho e na região. O nosso desafio é vender a produção de qualidade. É isto que nos move. É isto que nos move. O futuro está na terra. A União faz a força. Cooperativa Agrícola de Alcobaça.